O texto questiona se o aumento do trabalho autônomo seria uma saída consistente para o desemprego. E aí os dados têm apresentado que nós tivemos um crescimento de 13,6% no contingente de trabalhadores autônomos no segundo semestre de 2016, isso dá um total de um crescimento de 30 mil trabalhadores nessa condição e esse trabalhador autônomo está ligado numa estratégia de sobrevivência, de manutenção de uma renda para a manutenção da família. E os nossos dados indicam que o trabalhador autônomo está em uma condição mais precária que um trabalhador assalariado. Então nós temos o rendimento médio do trabalhador autônomo é mais baixo do que de um trabalhador assalariado. Além disso, nesse processo de crise de recessão econômica, quando a gente analisa a renda do trabalhador autônomo de 2016 em relação a 2014, a gente tem uma queda de mais de 20%, enquanto que para os trabalhadores assalariados, essa retração é de 14%. Então, além do trabalhador autônomo ter uma inserção no mercado de trabalho de forma mais precária, ele está em situação de desvantagem em relação aos assalariados. Então, considerar que o trabalho autônomo possa ser uma alternativa para superar o desemprego não condiz ao irrealismo e isso estaria ampliando o processo de precarização no mercado de trabalho.